Música 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 Travando uma luta interna entre minha alma e meu espírito O campo de batalha, eu chamo de livre arbítrio Quem cai fica no chão de conflitos A triste frustração de ter feito do jeito alheio e caído Na própria rejeição, doses de pura emoção Olhares atentos e focados na arena Cada segundo dessa luta é um estrofe Do meu poema Defeitos superiores, a imaginária perfeição Encontrada na perdição de sentimentos e razão Anjos e demônios, causando meu tormento Sentimentos que eu fundo é lógico e qual a lógica dos sentimentos Angústia toma meu corpo, logo fico imóvel Movendo só a mente pra me esquivar do óbvio Pecados acumulados, me deixando zumbi Merto vivo, minha vida ao vivo, nesse mundo tão perverso Cada vida uma história em nosso universo O seu universo é um mar de lágrimas, cada lágrima é um verso E cada lágrima é um verso Pegaram o beat mais sujo, procuraram meu refúgio Papel, caneta, um careta e navegar como um marujo Dizem que sou louco, meio neurótico Porque faço os rap, tomo os gole, fortaleço o mercado narcótico De cantoneira sim, mas jamais em pranto Acordo de manhã, invoco meu espírito santo Meu mero, pra quem eu canto No canto, jamais em pranto Longe de quem fala tanto O sábio que só ouve, o tolo que discute A normalidade, que te compara ao rude Acorda bamba aqui, no alto se arrebenta O mal, o bem, dentro de ti Quem te alimenta Anjos e demônios, sentimento errôneo Cômico, crônico, tiroteio de palavras Divido num campo harmônico, a guerra espiritual E no seu corte arde, realidade nua e crua Aqui já vai tarde Vai tarde O universo adentro, perto de sair da colisão Na busca do ponto de equilíbrio que me centro Calafio da propagação de mau sentimento Alimentando palpitações de ódio Alimentando a fúria, tentando não ficar sóbrio Evito fujo desse interior que me dá nojo Olhar as estrelas e não me sentir manto Caneta e papel me proporcionam conforto Andando em linha rena, mas me sentindo torto O que te traz consolo? Tempos de buscouro de tolo não é o verdadeiro Quem vai se iludir primeiro diante da imensidão Do nevoeiro Me sinto só, mesmo acompanhado Um alienígena e um mundo de terraques Quando você acha que já passou dos obstáculos Vem o craque e a gente puxa com seus tentáculos Peço respostas ao oráculo Preciso de uma solução Não um buraco minotauno de espírito opaco Restringe a ser alimentado por tabaco Ares, não aguento mais essas guerras Dando comida aos meus demônios que travam elas Qual dos dois que te domina? Só sei que é o mesmo que me encontro nessa mira Já derrubei quem atira Vai achando que nós tá buscando Salve Rua